Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalho de Cachoeirinha, Pernambuco. Ativa o sininho, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal. E vamos aqui mostrar o preço de alguns animais para vocês. Bom dia, meu patrão. E aí, primeira? Quanto é esse cavalo? Sete. Bom de que ele? Nada, dá mançã. É bruto ainda? Quarto de milha? Três quartos. Três quartos. Com papel ou sem papel? Bora, vaqueiro. Por enquanto está sem papel. Sem papel, mas pode tirar. Dá para dar uma volta nele? Dá para gerar. Chefinha, passa o contato aí, por favor. 82-38-0870. Prefix 8-1. Isso. Procurar o amigo? China. China. Valeu, China. Valeu. Valeu, um abraço. Fica com Deus. E aí, Gabriel? E aí, Itaibon Machoeirinha? Primeira de luxo. Quanto ela? 15 mil. 15 mil. De direita ou de esquerda? De esteira. De esteira, né? Arrocha aí, Gabriel. Gabriel. Gabriel, passa o contato aí, macho, velho. 98-48-63-83. 98-48-63-83. 63-83. Prefix 8-1. Esse é o zap, né? É. Valeu, patrão. Valeu. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Bom dia, João. Bom dia, meu patrão. Beleza? Enchendo e derramando. Enchendo e derramando. Graças a Deus. Mais um dia de vida. Quinta-feira feliz da vida. E falando com você melhor ainda. E para esse povo desse mundão brasileiro. Desse nosso mundão aí no canal. Um abraço para a turma. E curta aí, viu? Na hora. Curta e comenta aí. Passa o like. Isso. E aperta lá. Dá um dedinho no like. Um joinha, né? Oi? O joinha também. O joinha, o joinha, o joinha. Um joinha aí para fortalecer o nosso canal aí. O seu canal aí, Luiz. É nosso, né? É nosso, é nosso, é nosso. E qualquer coisa está com o João Vaqueiro. Está aí. Carro de Bacheiro. Pega o vinho de esteira. Tem tudo para nós render. Quanto é esse cavalo? Esse carlinho é o carro de Bacheiro. Eu peço mil quilos contra ele. Bacheiro voando. Eu estava mostrando para o menino agora. Vai montar ele agora? Nós montamos agora. Nós montamos agora. Quanto é? Quanto é agora lá? A égua lá eu quero... Enquanto tu amarra aí, eu vou mostrar. Isso é para trocar aí, rapaz. Eu vou mexer o bicho. Eu vou deixar. A rei, lembrando pra vocês, ele é ex-dauro. 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 Bota pegado, vai. E aí, lembrando pra vocês. E aí, lembrando pra vocês, ele é ex-dauro. E aí, lembrando pra vocês, ele é ex-dauro. Oito anos. Dá uma volta aí, macho velho. E aí, lembrando pra vocês, ele é ex-dauro. E aí, lembrando pra vocês, ele é ex-dauro. E aí, lembrando pra vocês. 1.500, né? 1.800. 1.800. Passa o contato aí, chefe. 91717335. É, fica 181. É. Valeu, Adivaldo. A hora. Valeu, valeu, obrigado. Bom dia, Bill. Bom dia, meu filho. Primeira. Melhor do que esse que está, galera. Cadê lá, Wilson? Cadê? Pensei que estava lá nas cabras. Não, hoje é de um que cabra não. E aí, patrão. Tudo bom? Boa, patrão. Quanto é esse cavalo? 3,500. Boa de que é ela? Muito passada. Novinha? Bem novinha. Quantos anos? 6 anos. 6 anos. E esse, rapaz? Passaram também. Quanto? 1,500. 1,500. Valeu, chefe. Valeu. Valeu, Bill. Bom trabalho, meu filho. Valeu, valeu. E fica com Deus. Amém. Nós todos. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Carvalho de Cachoeirinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. E o primeiro sorte de Caico! Caico! E o primeiro sorte de Caico! E o primeiro sorte de Caico! Tchau, ladrão.